Olá, sejam bem-vindos a mais um Ponto Certo. Eu sou Silvia Moresco, da Patchwork Home. E pra aula de hoje, vamos continuar com a nossa maratona dos blocos de patchwork. Com as medidas em polegadas e também, minhas queridas, em centímetro, não fiquem tristes, não fiquem apavoradas e não precisa me xingar, tá bom? Faça, não é obrigado, não é obrigado a fazer o que a gente não gosta, o que não quer. Por isso que eu dei a opção do desafio, trabalhar em polegadas, e também tô dando a opção de trabalhar em centímetros, porque a gente tem que fazer o que a gente gosta, o que a gente ama, o que a gente se sente à vontade. Nada é obrigada, entenderam? Então, vamos ao desafio, tá certo? Faça do jeitinho que você gosta, do jeitinho que você tá acostumada, mas se quiser topar o desafio, me diz aí, topei o desafio e quero ver o bloco de vocês, tá certo? Então, antes de começar a nossa aula, não esquece, se inscreve no canal do YouTube, deixa o joinha na aula, curte a página do Facebook Patchwork Home by Silvia Moresco, comenta que é muito importante, e mais importante ainda é compartilhar a nossa arte, é compartilhar amor com as suas amigas, elas vão lhe agradecer. De repente tem uma amiga lá precisando dessas aulinhas e nem sabia, viu? E você compartilhando, ela fica sabendo na mesma hora, tá certo? Então, e não esquece, né? Tem Instagram? Me segue lá no Instagram também, é silvia.morescopatchwork, tudo junto. Tá certo? Então, eu tô esperando a sua chamada lá no Instagram. Então, vamos ver o que precisa pra aula de hoje? Estou aqui com a mesma coleção, meus bloquinhos todos vão ficar com o mesmo tecidinho lindinho. Do nosso estampadinho, eu preciso de uma peça de duas polegadas e meia, ou seis centímetros e meio. Quatro peças de uma polegada e meia por duas polegadas e meia, ou quatro centímetros por seis e meio. Quatro peças de uma polegada e meia, ou quatro centímetro. Do amarelinho, duas peças de uma polegada e sete oitavos, ou cinco centímetros. Oito quadradinhos de uma polegada e meia, ou quatro centímetros. Do nosso azul, oito peças iguais de uma polegada e meia, ou quatro centímetros. Do neutro, oito peças iguais de duas polegadas e meia, ou seis centímetros e meio. Duas peças de uma polegada e sete oitavos, ou cinco centímetros. Quatro peças iguais de uma polegada e meia, ou quatro centímetros. E quatro peças de uma polegada e meia por duas polegadas e meia, ou quatro centímetros por seis e meio. Tá certo? Vamos começar primeiro montando as nossas laterais, que são todas iguais. É essa montagem aqui, ó, tá? Eu vou pegar quatro peças dessas daqui, do floralzinho, e quatro do amarelinho, tá certo? E vamos juntar... Ó, vamos juntar assim e passar uma costurinha. Nesse momento, a gente pode fazer uma costura em cadeia. Levar todos os quadradinhos, os quatro, né? Que são quatro cantos, e fazer os quatro ao mesmo tempo. Ok? Costurei, passa ferro virando pra qualquer um dos lados. E agora, com o quadradinho amarelo, olhando pra você pra cima, a gente vai costurar... Costurar esse retângulozinho aqui, ó. Nessa posição aqui. Então, quando a gente tomba ele assim, ó, a gente vai costurar nessa lateral. Cuida pra não se perder. Ok, costurei os meus quatro cantinhos. Vai pro ferro também, passa... Agora, a gente pode passar virando a costura pro lado do retângulo, pra onde tem menos volume de costura, tá certo? Então, vou reservar, ó, os meus quatro cantinhos iguais. Esses aqui já sobraram, vamos deixar pro ladinho. E agora, vamos pra mais uma montagem. Vamos fazer essa montagem aqui, ó. Também é um bloco que aparece em muitos dos outros blocos. Ele não é em todos, mas em alguns ele aparece. O que a gente vai precisar? Oito dos quadrados grandes do neutro, de dois e meio, ou seis centímetros e meio... Com oito desses azulzinho aqui, ó. A gente vai fazer assim, ó. Pega um, coloca a pontinha aqui, ó, numa lateral. Passa um risco na diagonal do quadradinho azul e costura em cima desse risco. Depois que eu costurei aqui, eu vou cortar tirando esse excesso aqui, ó. Deixando com uma margenzinha... De mais ou menos, um pouco mais do que meio centímetro. Cortando assim. Vou no ferro, viro a costura pro lado do azul, ok? Eu vou preparar, então, oito dessa peça aqui, ó. Oito iguais, tá? Aí, depois, eu vou juntar, ó, de duas a duas. Vou costurar e vou formar quatro peças iguais a esta. Ó, eu tenho aqui... Eu tenho três prontas. Vou pegar minhas duas que estão aqui, ó. E vou costurar. Junta uma em cima da outra. Trava a costura com o alfinetinho ali bem no meio das pontinhas ali do triângulo. E costura. Passa ferro. Ok? E está pronto, então, as nossas quatro partes iguais. Vou reservar aqui junto com os quadradinhos e vamos pra próxima montagem. A próxima montagem, eu tenho que preparar esta peça aqui, ó. Que vai ser quatro dessa daqui, né? Ó. Com quatro amarelinho, que eram oito, ó. Tinha sobrado quatro, né? Desse aqui, eu pedi oito, de uma polegada e meia, quatro centímetros. Então, quatro a gente vai aproveitar aqui, ó. Coloca... Duas, perdão. Direito com direito. Passa um risco na diagonal. E costura. Assim. Depois que eu costurei assim na diagonal, eu corto o excesso... E passo a ferro. Essa aqui, então, eu vou preparar quatro peças iguais, ó. Tá? Quatro. Assim. Vou costurar de duas a duas. E... Ó, preparo, então, duas peças iguais a essa aqui, ok? Reservo. E agora, vou preparar com esses dois quadrados de um sete oitavos ou cinco centímetros... Com esses dois quadrados aqui, ó. Esse aqui, eu vou colocar os dois tecidos direito com direito. Vou passar um risco na diagonal. Você usa uma régua pra fazer esse risco. Faz nos dois quadradinhos. E passa uma costura. Uma de cada lado dos riscos. Uma costura de um lado. Uma costura do outro lado. Vamos preparar dois, então. Um. Um. Depois que eu costurei os dois, eu corto bem no risco que eu fiz. Separando, depois eu passo a ferro, ó. E vou ter dois quadradinhos bicolor. Vou virar a costura sempre pro lado do mais escurinho. Ok. Ok. E vou juntar. De dois a dois, assim, ó. Nessa posição aqui. Vou fazer, vou preparar dois. Assim. Assim. Vou precisar de dois iguais. En. V, vou avis. Ó. V. V earnings. Ó. V, ó. Ó. V, ó. 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 Ok. Eu vou ali no ferro dar uma passadinha nos meus quadradinhos pra deixar mais organizado e já volto pra te mostrar. Já passei aqui os dois parzinhos, agora é reservar junto com os outros e fazer a montagem do bloquinho central. Que é esse estampadinho de duas polegadas e meia ou seis e meio, que eu vou juntar com esses quadradinhos aqui de uma polegada e meia, tá? Ou quatro centímetros. Eu vou colocar, vou riscar na diagonal, ó, bem no meio, tá? E vou passar uma costura bem em cima, posiciono eles bem no cantinho aqui, ó. Ok. Corto o excesso no canto e passo a ferro virando ele pra borda. E vou preparar isso, então, nos três outros cantos, tá? Um aqui, um aqui e outro aqui. Ok? Vamos lá, então? Tchau, tchau, tchau. Ok, costurei todos os quatro cantinhos. Agora, é passar a ferro pra deixar organizadinho e fazer a montagem do nosso bloco aqui na mesa. Ok? É assim que tem que ficar esse bloquinho central aqui. Esse bloquinho central, vamos montar, então, só que antes de fazer essa montagem, pra gente ver como que costura o nosso bloco, quero te fazer um convite. Toda semana, na quarta-feira, tem aula de patchwork, costura criativa. Como esse painel e essas almofadas que estão aqui atrás de mim. São muitas as aulas, já aconteceram. As aulas que já aconteceram, você pode adquirir ainda, tá certo? E também as próximas aulas. É só me chamar no WhatsApp, esse número que tá na tela ou na descrição do vídeo, tá certo? E pedir pra ver as aulas que já aconteceram, né? Pra ver se você quer comprar. E receber as propagandas das aulas futuras, tá certo? Quer aprender trabalhos lindos e elaborados como este? Tô fazendo o convite. Venha pro meu WhatsApp, tá certo? Um grande abraço e vamos, ó, continuar com nossa montagem. Então, o bloquinho do centro, a gente vai colocar ele assim, ó. Ele na diagonal, ok? De pontinha, formando aqui o quadradinho assim. Aí, nós viemos com essas duas pontinhas aqui, ó. Aqui e aqui. Com as setinhas pra dentro. Esse mais larguinho aqui, ó, a gente coloca nessa posição aqui. Com as setinhas também pra dentro, ok? Aí, a gente vai pegar esses quatro grandões aqui, ó. As setinhas pra fora. Vamos colocar um em cada ponta. Olha assim, ok? E os nossos amarelinhos, todos apontando pra fora. Ok. Como que vai se formar a nossa montagem? Primeiro, a gente vai juntar as bordas aqui, ó. Essas aqui, essas três. E essas três aqui de cima. Fizemos essa montagem. Primeiro, a gente monta esses três aqui do centro. Junta esse, junta esse, pra depois juntar esse aqui. Tá certo? Então, vamos começar pela parte lá de cima, ó. Esse aqui, ó. Pode até fazer uma costurinha em cadeia, cuidando pra não se perder. Eu gosto sempre de indicar pra colocar na mesa, assim, ó. Que daí a gente não se perde, tá? E se orientar pela posição que tá na mesa. Coloca um alfinetinho apontando pro lado da costura, né? O lado que vai costurar, coloca um alfinetinho. Se você vai pegar todas as peças e costurar ao mesmo tempo. Coloca um alfinete apontando. Que daí você não se perde qual é a posição da costura. Ok? Esses aqui já estão prontos. Eu vou deixar eles aqui na posição correta, ó. Prontinho. Agora, eu vou começar aqui a montar o centro. Vamos lá, aqui. Coloca um alfinetinho pra encaixar bem direitinho essa costura aqui do centro. Coloca um alfinetinho pra encaixar bem direitinho. Coloca um alfinetinho pra encaixar bem direitinho. Coloca um alfinetinho pra encaixar bem direitinho. Depois que eu costurei o centro, eu vou dar uma passadinha a ferro, organizar bem isso aqui. E vou costurar essas duas aqui, ó. Essa e essa aqui, ó. Tchau, tchau. E agora, chegou o momento de unir esses dois aqui, ó, tá? Vamos lá. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. E aí E aí E aí Nosso bloco está pronto. Agora, eu vou dar uma passadinha e já volto pra te mostrar o resultado final dele. E está pronto mais um bloquinho da nossa maratona. Espero que tenham gostado e quero ver os resultados de vocês. Quero ver os blocos. Me manda a foto pelo WhatsApp. Eu publico nas minhas redes sociais, tá certo? Olha só. Um grande abraço e até a próxima. Eu quero te apresentar etiquetas Kika Abud. Olha só que maravilha que ela fez para a minha marca. Solapa. Solapa para fechar as embalagens. Aí a famosa etiqueta bandeirinha, aquela que a gente dobra assim e costura na lateral do trabalho. Etiqueta palito. Etiqueta termocolante de tecido. Etiqueta adesiva de papel. Às vezes a gente quer fechar uma embalagem plástica. Etiquetinhas com informações do trabalho que eu coloquei nessa peça. Etiquetinhas sintéticas lindinhas, ó. Eu coloquei a minha aqui. E deixe a sua marca em evidência no seu trabalho. Deixe o seu trabalho bonito, bem acabado. E você sempre em evidência nos seus trabalhos. Você vai adorar. Etiquetas Kika Abud.